Salve, salve galera! Beleza? Aqui vos fala o Rodrigo da Garra Motos, estamos fazendo um teste aqui na Verrou de Moscou, uma Harley, tá? Pra quem não conhece, que é de outro estado, que é a famosa João Negrão aí, né? Conhecido por todos os curitibanos aí, dificilmente um cara que tem moto não conhece essa rua. Tá? Mas pra quem não é da cidade, é uma rua que é só loja de moto, tá? Tem outras lojas também, mas é maioria, 90% é loja de moto, tá? Vou dar um rolê bem devagarzinho aqui pra vocês poderem conhecer aí também, né? Aí a concessionária Suzuki, tá? Tem uma infinidade de lojas aí, tá? Venda de peças, acessórios, né? Mesmo oficinas, que é típicas. É, temos a KTM ali também pra frente, né? Cionário a KTM aqui. Temos também as lojas aí de Moto Custom, né? Tem a América aqui, a Moto Cuba aqui que vende acessórios. Então, uma... também tem uma rua aí que dá bastante movimento aí no final de semana. Beleza, galera? Vou aproveitar também e ensinar o caminho pra você que é de Curitiba. E com certeza conhece o João Negrão, como eu já falei. Vou te ensinar o caminho pra chegar da João Negrão até a oficina. Beleza? Então, você vai seguir reta, João Negrão. Ah, já fica pro lado esquerdo aí. Então, conta esse primeiro semáforo aqui. No segundo semáforo a gente vai... vai virar pra esquerda. Ah, vocês vão ver aqui a... churrascaria Paiol. Olha aí a nave aí, a BM, hein? Meu Deus. É... Como eu falei, vai ter a churrascaria Paiol aqui. Ali na frente, vocês vão passar ali pela Escape Bar. Empresa de um grande amigo meu aí, o Paulinho. Faz escapamento especial aí. Gente boníssima, cara. Pode chegar ali se quiser fazer escapamento pro seu carro aí. É o cara. Você vai tá se perguntando o que que é isso aqui. Isso aqui é um Power Commander, tá? Tá mexendo na central de... Mexe no combustível, pega todos os dados da moto ali. Dá pra aumentar o fluxo de combustível, diminuir. Mexendo a mistura, né? Então, ó. Nesse semáforo aqui, passou o Paulinho da Escape Bar. Vira pra esquerda. Tá? Essa que cruza aqui é a Conselheiro Laurindo. Então, você vai passar reto, né? Nesse semáforo aqui, você passar reto. E logo ali na frente, já é a rua da nossa oficina. Tá? A gente tá localizado na... Rua João Negrão. Ah, Rua João Negrão. Desculpa. Rua Francisco Nunes. Que é o Negrão que a gente passou ali. É... Rua Francisco Nunes. O número é 883. Então, tá, ó. Cruzou o Paulinho da próxima semáfora. Já vira pra esquerda, que é a rua da nossa oficina, beleza? Vamos dar uma pista aqui. Vamos virar essa rua. Tá? Essa aí já é a rua da nossa oficina. Francisco Nunes. Nosso telefone pra contato é o 388-3467. Tá, galera? Então, aqui, ó. Pra direita já é a nossa oficina. Aí, ó. Garra Matos Racing. Beleza, galera? Aí, ó. Vou dar uma filmada pra vocês lá. Pra ver a motoca. Opa. Vou virar aqui. Então, tá aí. Verrou de... Muscle. Um pouco sujo. Agora eu vou dar uma lavada nela pra terminar a revisão, pra finalizar. Mas é isso aí, galera. Beleza? Até a próxima aí. Espero que tenham gostado do vídeo aí. Um abraço.